Arranjaste um novo amor, meu bem Eu sou um infeliz, bem sei Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando superes amar como eu te amei Tu não deves de ter tanta pretensão Olha que o tempo muda, a vida é uma ilusão Tu fazes pouco em mim, mas isto que bem me importa Ficar sabendo, meu bem, que o mundo dá muita volta Música Arranjaste um novo amor, meu bem Eu sou um infeliz, bem sei Mas ainda tenho fé que hei de te ver Chorar quando superes amar como eu te amei Arranjei outra que não troco por ninguém Já que tu me abandonaste, há males que vem pra bem Hoje em dia sou feliz, sem a tua ingratidão Encontrei outro benzinho, a quem dei meu coração Música 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 Música